Bom, e mais de 100 empresas já foram identificadas pela Advocacia-Geral da União, pela AGU, como suspeitas de financiar os atos criminosos em Brasília no último domingo. Mais de 100 empresas, minha gente. A AGU vai pedir agora o bloqueio de bens desses investigados, isso ainda hoje. De acordo com as investigações, o dinheiro dessas pessoas jurídicas foi utilizado para bancar os ônibus que transportaram apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro até a capital federal. Além disso, a verba auxiliou a manutenção de um acampamento que permaneceu por mais de 60 dias em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, do quartel por onde partiram inclusive os manifestantes. Manifestantes a gente fala por força de expressão.